Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é dia 28 de março e aqui estamos nós. E aqui estamos nós, mais uma vez, para mais uma leitura. Gente, hoje é a nossa última leitura, infelizmente. A última dessa temporada, digamos assim. Porque a gente vai ter que dar uma pausa agora em abril. Mas, certamente, a gente vai manter o contato. Eu quero frisar aqui, pela milionésima vez eu vou botar meu e-mail aqui na tela. Quem quiser continuar acompanhando as leituras que a gente faz aqui, me manda um e-mail que a gente tem um Google Classroom. E eu pretendo fazer agora, em abril, eu pretendo fazer um WhatsApp, alguma coisa assim, para facilitar a nossa vida. Aí a gente, depois eu decido o que faz. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas, de qualquer maneira, manda um e-mail que a gente mantenha o contato. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma escritora bacana, importante, influente, que, infelizmente, é muito menos estudada do que deveria. Como sabemos que acontece, com muitas mulheres na história da literatura brasileira e mundial, com o passar do tempo, ela acabou sendo colocada à margem dos seus contemporâneos. Mas é uma autora que merece toda a nossa atenção. E vocês logo vão entender por que eu estou falando isso. Bom, a gente vai hoje falar sobre Diná Silveira de Queiroz. Vamos falar sobre Diná Silveira de Queiroz. Vamos falar sobre um conto chamado Amoralista, um conto interessante. Eu acho que é um conto, inclusive, bacana da gente ler logo depois do período de Natal. Eu nem tinha pensado de fazer esse propósito, não. Talvez tenha sido uma coisa inconsciente, assim, Freud explica. Mas eu acho que é um conto interessante para a gente ler logo depois do período de Natal, porque o período de Natal tem essa relação do Mário de Andrade escrevendo um narrador... O Mário de Andrade que escreve um narrador filho, se referindo ao pai. E a Diná Silveira de Queiroz também vai ter aí uma questão de interações familiares em jogo. Mas vamos lá. A gente está, nas últimas semanas, nós estamos conversando aí sobre mais ou menos os anos 50, começo dos anos 60, a gente tem conversado bastante sobre isso. E eu falei para vocês que eu queria dar uma atenção para esse período, que é o período ali que o Brasil está entre duas ditaduras, não é isso? A ditadura do Vargas e a ditadura militar. E o caso da Moralista... O caso da Moralista... Quero só abrir aqui para vocês rapidinho o texto. O caso da Moralista... É um conto justamente desse momento, é um conto dos anos 50. Estou aqui tomando um 7 a 1, gente. Pronto, consegui abrir. É um conto de 1957, portanto, a ditadura do Getúlio Vargas tinha acabado em 45. A ditadura militar ainda não havia começado. Lembrem vocês que os anos 50... É um momento chamado de Golden Age nos Estados Unidos, os anos dourados nos Estados Unidos. E é o momento que uma grande inovação tecnológica chega ao Brasil, que é a televisão. A televisão chega ao Brasil no começo dos anos 50, em preto e branco, naturalmente. É um momento, portanto, em que essa americanização, essa influência dos Estados Unidos no Brasil ganha muita força. Me arrisco a dizer que é um momento em que a influência francesa vai definitivamente abrir espaço para a influência dos Estados Unidos. O governo... E foi publicado durante o governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas começou em 1956. Esse conto é de 1957. Então, a gente está falando de um conto publicado durante o governo do Getúlio Vargas. Eu vou botar aqui a data, para quem não sabe de cabeça, vou colocar aqui a data do governo JK, que foi de 1956 em 1961. Vou jogar aqui na tela. Então, a gente está falando dessa escritora que publicou durante o governo JK. O Brasil vivia aquele lema que é famoso, 50 anos em 5. Então, um lema de desenvolvimento, um lema de, entre aspas, de progresso, de modernização. E é um momento também, como eu disse, em que a presença cultural, econômica e política dos Estados Unidos começa... Não começa, mas ela vai se expandir muito nesse momento. E, como eu disse, me arrisco a dizer que é um momento em que a cultura francesa vai abrir espaço de vez para os Estados Unidos tomar o controle, no sentido cultural, de influência cultural no Brasil. Então, os anos 50 é o momento da televisão, o momento em que Hollywood está crescendo. É o momento de uma relativa estabilidade democrática no Brasil. Como eu disse, é um hiato entre duas ditaduras, então, um intervalo democrático que nós temos no Brasil. E o caso da Diná Silveira... Então, esses são momentos em geral ao qual estamos nos referindo. E, no caso da Diná Silveira de Queiroz, sempre é importante a gente lembrar de quem é essa pessoa que escreve, onde ela estava situada, quando ela estava situada. Então, a Diná Silveira de Queiroz nasceu na Primeira República ainda, ela nasceu em 1911, portanto, ali, bem no comecinho do século. E ela nasceu em São Paulo, nasceu na capital de São Paulo, no momento em que São Paulo crescia muito, com a industrialização e com tudo aquilo que já conversamos em outros momentos. Então, ela nasce num momento interessante, porque, quando o modernismo explode, ela está ali na infância. Na Semana de Arte Moderna, ela tinha 11 anos. Então, ela vai viver sua adolescência nesse contexto, nesse entorno de ideias modernistas. E ela começa a escrever no finalzinho da virada dos anos 30 para os anos 40, que ela começa a escrever, que é justamente esse momento de uma outra grande escritora, que é a Raquel de Queiroz, que é o momento do romance social de 30, que a gente já falou, sobretudo no Nordeste. Mas é esse momento ali desse modernismo que já tinha ganhado corpo, esse modernismo que já havia se solidificado nos anos 20. Quando ela começa a escrever, já havia sido publicado em Macunaíma, já havia sido publicada toda a contribuição poética, toda não, mas grande parte da contribuição poética no Manuel Bandeira. Oswald de Andrade já havia também publicado suas obras, parte delas e os manifestos. E ela começa a publicar, então, nesse final dos anos 30, começo dos anos 40. Esse livro especificamente, esse conto que a gente vai ler hoje, é de 57. E ela escreveu durante bastante tempo. Ela começa a escrever nos anos 40, escreve na década dos 40, 50, 60, 70. Ela vai assim, entra na ditadura, continua escrevendo, e ela morre já no final da ditadura, em 82. Então, é uma autora que produziu bastante, por pelo menos 40 anos. Ela veio de um contexto de classe média, o pai era advogado, e estava num entorno familiar, que era um entorno intelectual. O pai era um intelectual, a mãe era a sobrinha do Valdomiro Silveira, Valdomiro Silveira, que é também um escritor da onda ali do regionalismo, do interior de São Paulo. Então, ela estava nesse interior de uma intelectualidade, né? O interior, um contexto, um entorno, melhor dizendo, um entorno que cultivava essa intelectualidade. Bom, então, o que é legal a gente saber sobre a Diná Silveira de Queiroz? A Diná Silveira de Queiroz tem esse nome, Queiroz? Não é por coincidência. É porque ela casou com o primo da Raquel de Queiroz. Olha que coisa. Então, ela casou ainda bem jovem, enfim, naquela época, em geral, casava-se muito novo. Ela casou ainda bem jovenzinha, ali no começo dos anos 30. Ela casou com o primo da Raquel de Queiroz, o Marcelo de Queiroz, e ela pegou o Queiroz no casamento e ficou, portanto, Diná Silveira de Queiroz. formou esse nome da Diná. Bom, então, quem é essa pessoa que casou? É interessante, ela casou com o primo de uma outra grande escritora. Então, duas grandes escritoras brasileiras nesse período se chamam Queiroz. A Raquel de Queiroz, de um lado, sobre a qual já falamos, já falamos aqui bastante do Tangerine Girl, aquele conto da Raquel de Queiroz, e a outra agora, Diná Silveira de Queiroz. Então, como eu disse, ela começa a publicar na virada dos anos 30 para os anos 40, e o livro dela mais famoso, certamente, é A Muralha. A Muralha é um romance que virou novela, inclusive, já foi adaptado em várias coisas, em vários contextos, já foi adaptado para a televisão, e é um romance dos anos 50, portanto, um pouquinho antes desse texto que a gente vai ler hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais depois da obra da Diná Silveira de Queiroz, eu acho que o romance A Muralha é a melhor maneira de se saber um pouquinho do que se trata a obra dela. Tudo bem? E aí, antes da gente começar a ler o conto de hoje, só para concluir, é interessante pensar que ela foi uma escritora muito diversificada, ela escreveu romances, ela foi contista, como a gente vai ver logo logo, ela foi cronista, uma cronista importante também, ali do contexto intelectual que ela estava vivendo, ali, como eu disse, do intervalo democrático e do começo da ditadura militar, dos anos 60, anos 70. E é interessante porque ela entrou na Academia Brasileira de Letras, isso é uma coisa bastante curiosa. Ela entrou na Academia Brasileira de Letras, ela ocupou a cadeira do Castro Alves, cujo patrão era o Castro Alves, não lembro agora o número da cadeira, mas ela foi da cadeira do Castro Alves, e isso é muito interessante, quando a gente pensa na entrada de mulheres na Academia, a gente pensa imediatamente na Raquel de Queiroz, mas a Diná Silveira de Queiroz também foi uma figura muito importante nesse momento. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, acho que é isso que eu queria falar sobre ela. Ela nos anos 80, no comecinho dos anos 80, ela vai assumir a cadeira lá na ABL. Ela ficou pouco tempo, porque ela faleceu logo depois. Ela assumiu o posto, mas ela faleceu logo depois. Bom, dito isso, vamos ler, então, o texto de hoje, A Moralista, de 1957. Portanto, um texto publicado nos anos 50, no contexto do governo JK. Está bom? Vamos lá. A Moralista, de Diná Silveira de Queiroz. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Tudo o que eu falei até agora, em 10 minutos da nossa live, estou há 10 minutos tentando abrir o conto, então não consegui. Agora consegui. Eu não consigo concentrar duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu explico, ou abro o arquivo. Agora consegui. Muito bem. A Moralista, de Diná Silveira de Queiroz. Vamos ver o que ela tem nos dizer essa autora tão interessante e, infelizmente, pouco estudada. Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, em fim, em tudo que se relaciona com o bem e o mal, eu vejo mamãe em mim em ideia. Mamãe, não. O pescoço de mamãe. Sua garganta branca e tremente quando gozava sua risadinha com quem bebe café no pires. Como quem bebe café no pires. Essas risadas, ela dava principalmente à noite, quando, só nós três em casa, vinha jantar como se fosse a um baile, com seus vestidos alegres, frouxos, decotados. Tão perfumada que os objetos ao seu redor criavam uma pequena atmosfera própria. Eram mais leves e delicados. Ela não se pintava nunca, mas não sei como fazia para ficar com aquela lisura de louça lavada. Nela, até a transpiração era como vidraça molhada. Escorregadia, mas não suja. Diante daquela pulcritude minha face era uma miserável e movimentada topografia, onde eu explorava furiosamente e em gozo físico pequenos subterrâneos nos poros escuros e profundos. Ou vulcõezinhos que estalavam entre as unhas para meu prazer. A risada de mamãe era um muito obrigada a meu pai, que a adulava como se dela dependesse. Porém, ele mascarava essa adulação brincando e a tratando eternamente de menina. Havia muito tempo uma espírita disser à mamãe algo que dê certo provocou sua primeira e especial risadinha. Procure impressionar o próximo. A senhora tem um poder extraordinário sobre os outros, mas não sabe. Deve aconselhar, porque se impõe logo à primeira vista. Aconselhe. Seus conselhos não falharão nunca. Eles vêm da sua própria mediunidade. Olha que interessante. Na semana passada a gente falou sobre um conto escrito por um homem que gira em torno do filho e do pai. Não é isso? O Mário de Andrade que gira em torno do filho, o Pedro de Natal do Mário de Andrade que gira em torno do filho e aquela memória que o filho tem do pai. Falamos bastante sobre isso. Quem não assistiu está gravado aqui a nossa live da semana passada. Agora, a gente está falando sobre um conto escrito por uma mulher que gira em torno dessa narradora também, que a gente imagina uma pessoa adulta ou jovem adulta, mas que também envolve a memória da mãe. Eu quero que a gente mantenha no horizonte isso, porque ela já começa dizendo, o nome do conto é a moralista, e ela começa a dizendo que quando pensa em qualquer coisa de moral ou imoral ela vem mais do pescoço da mãe. Então, tudo vai girar em torno dessa imagem do pescoço da mãe, da risada da mãe, que logo depois ela continua falando do pai também e diz que uma vez foi dita a essa mãe que os conselhos já não falhariam porque ela tinha uma certa mediunidade. Eu vou ler mais um pedaço agora, um pedaço mais longo, para não ficar interrompendo muito, depois a gente comenta. Mamãe repetiu aquilo umas quatro ou cinco vezes entre amigas e a coisa pegou em La Terra. Se alguém ia fazer um negócio, lá aparecia em casa para tomar conselhos. Nessas ocasiões, mamãe, que era loura e pequenina, parecia que ficava maior toda dura de cabecinha levantada e dedo gordinho em riste. Consultavam mamãe a respeito de política, dos casamentos. Como tudo que dizia era sensato, dava certo. Começaram a mandar-lhe também pessoas transviadas. Uma vez, certa senhora rica, lhe trouxe o filho, que era um beberrão incorrigível. Lembro-me de que mamãe disse coisas belíssimas a respeito da realidade do demônio, do lado da besta e do lado do anjo. E não apenas ela explicou a miséria em que o moço afundava, mas o castigo também com palavras tremendas. Seu dedinho gordo se levantava, ameaçador. E toda ela tremia de justa cólera, porém sua voz não subia do tom natural. O moço e a senhora choravam juntos. Papai ficou encantado com o prestígio de que, como marido, desfrutava. Brigas entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos vinham dar em nossa casa. Mamãe ouvia as partes, aconselhava, moralizava. E papai, no pequeno negócio, sentia fluir a confiança que se espraiava até seus domínios. Foi nessa ocasião que Laterra ficou sem padre, porque o vigário morrer e o bispo não mandaram substituto. Os habitantes iam casar e batizar os filhos em Santo Antônio. Mas para as suas novenas e seus terços contavam sempre com a minha mãe. De repente, todos ficaram mais religiosos. Ela ia para a reza da noite de véu de renda, tão cheirosa e lisinha de pele, tão pura de rosto, que todos diziam que parecia, e era mesmo, uma verdadeira santa. Mentira. Uma santa não daria aquelas risadinhas. Uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes. E é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Vou dar uma paradinha aqui. Essa coisa da risada é interessante. Essa coisa da... Essa coisa da... A imagem da risada é interessante, porque se você for fazer uma certa genealogia da risada, a história da risada, qual o sentido cultural da risada, você vê que, na Idade Média, por exemplo, e com o predomínio da cosmovisão, da visão de mundo, da lógica judaico-cristã, sobretudo no contexto medieval, católico, a risada era associada a algo maligno. A risada era associada a algo demoníaco. Então, você vê que é muito comum em textos da Idade Média ou ainda do humanismo, do finalzinho da Idade Média, essa associação da risada a algo macabro, a algo que não é santo. O primeiro exemplo que me vem à cabeça é o Decamerão, do Giovanni Boccaccio, que é um escritor italiano muito importante, e tem uma passagem do Decamerão em que uma determinada... O Decamerão é uma grande sátia, tudo muito cômico, e tem uma passagem em que uma feira começa a rir, e aí o padre fica apavorado com essa risada, com essa gargalhada, porque rir e gargalhar no contexto da igreja medieval era algo extremamente cerceado, justamente porque era considerado algo que não condizia com a serenidade, com a lógica do divino, do sagrado, etc. Era algo profano, a risada era algo profano. Então, a gente tem aqui essa narradora dizendo que a mãe era tão sensata e era tão respeitada que, quando morreu o padre, as pessoas iam falar com ela, e aí dizia que, de repente, todo mundo ficou mais religioso. Isso é uma coisa muito interessante, porque essa mãe é tão respeitada que as pessoas ficaram mais religiosas depois que o padre morreu. E aí continua assim. Nessa época, até um caipira perguntou na feira de La Terra. Diz que aqui tem uma... Isso é muito bom. Diz que aqui tem uma padra. Onde é que ela mora? Contaram a mamãe. Ela não riu. Eu não gosto disso. E a juntou. Nunca fui uma fanática ou uma louca. Sou justamente a pessoa equilibrada que quer ajudar o próximo. Se continuarem com essas histórias, eu nunca mais puxo o terço. Mas, nessa noite, eu vi sua garganta tremer delicada. Já estão me chamando de padra. Imagine. Ela havia achado sua vocação e continuou a aconselhar, a falar bonito, a consolar os que perdiam pessoas queridas. Uma vez, no aniversário de um compadre, mamãe disse palavras tão belas a respeito da velhice, do tempo que vai fugindo, do bem que se deve fazer antes que caia a noite, que o compadre pediu. Por que a senhora não faz aos domingos uma prosa desse jeito? Estamos sem vigar e essa mocidade precisa de bons conselhos. Todos acharam ótima a ideia. Fundou-se uma sociedade, Círculo dos Pais de La Terra, que tinha suas reuniões na sala da prefeitura. Vinha a gente de longe para ouvir mamãe falar. Diziam todos que ela fazia um bem enorme às almas, que a doçura das suas palavras confortava quem estivesse sofrendo. Várias pessoas foram por ela convertidas. Penso que meu pai acreditava mais do que ninguém nela, mas eu não podia pensar que minha mãe fosse um ser predestinado vindo ao mundo só para fazer o bem. Via tão claramente o seu modo de representar que até sentia vergonha e, ao mesmo tempo, me perguntava o que significam esses escrúpulos? Ela não une casais que se separam? Ela não consola as viúvas? Ela não corrige até os aparentemente incorrigíveis? Um dia, mamãe disse ao meu pai na hora do almoço, hoje me trouxeram um caso difícil, um rapaz viciado. Você vai empregá-lo. Seja tudo pelo amor de Deus. Ele me veio pedir auxílio e eu tenho que ajudar. O pobre chorou tanto, implorou, contando a sua miséria. É um desgraçado. Um sonho de glória e um sonho de glória a embalou. Sabe que os médicos de Santo Antônio não deram nenhum jeito? Quero que você me ajude. Acho que ele deve trabalhar aqui. Não é sacrifício para você porque ele diz que quer trabalhar para nós, já que dinheiro eu não aceito mesmo porque só faço caridade. O novo empregado parecia uma moça bonita. Era corado, tinha uns olhos pretos, pestanudos, andava sem fazer barulho, sabia versos de cor e às vezes os recitava baixinho limpando o balcão. Quando souberam o empregado de meu pai, foram avisá-lo. Vamos parar, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Gente, esse texto de 1957, tá? Estamos falando desde os anos 50, estamos falando desde os anos 50. Estamos falando de um momento assim, em que o próprio voto feminino ainda era uma coisa muito recente, né? O voto feminino surge na era Vargas. Então, a gente está falando de um momento ainda de uma moralidade burguesa muito rígida e principalmente um momento em que as normas de gênero, as regras, as normas, as regras e os padrões de gênero, do que significa o masculino e o que significa o feminino, eram coisas muito mais rígidas. Aqui nos anos 50, você já tinha, por exemplo, um pouquinho mais mulheres que usavam calça, né? Literalmente usavam calça, vestiam calça para sair de casa. Mas até um pouquinho antes disso, nos anos 40, usar calça era visto como uma coisa extremamente transgressora, uma coisa inacreditável, uma mulher usando calça porque calça é um símbolo de masculinidade, de modo que mulheres usando calça eram normalmente vistas como transgressoras, eram muitas vezes hostilizadas, né? Pelo simples fato de não usar um vestido, de usar uma roupa que era considerada masculina. Então, as normas de gênero, as regras de gênero, as regras de gênero eram extremamente rígidas, extremamente pesadas, extremamente sufocantes. Edna Silveira de Queiroz nos traz mais uma história na qual a gente já começa com essa brincadeira aí da mãe, da narradora, que é chamada de padra, e aí já é maravilhoso isso. Ela é chamada de padra, ela já brinca com isso porque ela é tão respeitada que ela assume a função do padre que havia falecido. Então, isso já é uma brincadeira, isso já é um questionamento, isso já é uma... uma... Enfim, uma reflexão sobre as normas de gênero. Mas aí a coisa fica mais interessante ainda porque vem esse rapaz precisando de ajuda e aí a tal da padra, essa mãe da protagonista, essa mulher, essa conselheira, ela diz para o marido, olha, esse rapaz tem que trabalhar aqui, esse rapaz tem que trabalhar aqui, ele precisa de ajuda, não sei o quê e tal. E aí o marido da conselheira deixa ele trabalhar lá, não se opõe. E aí diz a narradora, que é a filha dessa mulher, a narradora diz, o novo empregado parecia uma moça bonita. O novo empregado parecia uma moça bonita. Então, mais uma vez, esses dois universos do masculino e do feminino começam a ser assim meio chacoalhados, no começo, porque essa figura maternal assume um papel de conselheira dessa comunidade e é chamada de padra, o que já é uma brincadeira com gênero, obviamente, mas agora a coisa fica mais explícita, porque vem um rapaz, vem um jovem, um empregado, um homem, que é descrito como uma moça bonita. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Quando souberam o empregado de meu pai, foram logo, foram avisá-lo. Isso não é gente para trabalhar em casa de respeito. Ela quis, respondeu meu pai, ela sempre sabe o que faz. E aqui já tem outra coisa interessante, porque aquela lógica do homem provedor que cuida da casa e que é a fortaleza e que é a base e que é a... A Dinácio Vera de Queiroz estraçalhou isso aqui completamente, porque o pai simplesmente fala, mas a esposa quis, eu só obedeci, eu só acatei as ordens. O novo empregado começou o serviço com convicção, mas tinha crise de angústia. Em certas noites não vinha jantar conosco como ficaram combinado e aparecia mais tarde os olhos vermelhos. Muitas vezes mamãe se trancava com ele na sala e a sua voz de tom igual feria era de repressão. Ela o censurava também na frente de meu pai e de mim mesma, porém sorrindo de bondade. Tire a mão da cintura, você já parece uma moça e assim então? Mas sabia dizer a palavra que ele desejaria de certo ouvir. Não há ninguém melhor do que você nesta terra. Por que é que tem medo dos outros? Erga a cabeça, vamos. Animado, meu pai garantia. Em minha casa, ninguém tem coragem de desfeitar você. Quero ver só isso. Não tinha mesmo. Até os moleques da calçada apontavam e riam, falavam alto, ficavam sérios e fugiam. Mal meu pai surgisse a porta. E o moço passou muito tempo sem falhar nos jantares. Nas horas vagas, fazia coisas bonitas para a mamãe. pintou-lhe um leque e fez um vaso em forma de cisne, com papéis velhos molhados e uma mistura de cola e nem sei mais o quê. Ficou meu amigo. Sabia de modas como ninguém. Dava opinião sobre os meus vestidos. A hora da reza, ele, que era tão humilhado de olhar batido, já vinha perto de uma mãe de terço na mão. Se chegavam visitas quando estava conosco, ele não se retirava de pressa como fazia antes e ficava num canto olhando tranquilo com simpatia. Pouco a pouco, eu assistia também a sua modificação. Menos tímido, ele ficara menos afeminado. Seus gestos já eram confiantes, suas atitudes menos ridículas. Mamãe, que policiava muito seu modo de conversar, já se esquecia de que ele era um estranho. E ria muito à vontade, suas gostosas e trêmulas risadinhas. Parece que não o doutrinava, não era preciso mais. E ele deu de segui-la fielmente nas horas em que não estava no balcão. Ajudava-a em casa, acompanhava-a nas compras. Em La Terra, soube depois certas moças que, por namoradeiras, tinham raiva da mamãe, já diziam, escondidos atrás da janela, vendo-a passar. Você não acha que ela consertou demais? Ah, isso é muito bom. Eu acho esse conto muito bom. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa história? Ela aceita em casa um rapaz que era extremamente afeminado. Ela aceita em casa um rapaz que era extremamente afeminado. E esse rapaz que era extremamente afeminado, no começo, ele é muito tímido, ele tem medo, ele não sei o quê. E aí, aos pouquinhos, ele vai ficando mais confortável. Eu quero dar um pouquinho de contexto aqui para vocês. Hoje, a gente fala muito da comunidade LGBTQIA+, felizmente, se fala muito mais hoje do que no passado, mas eu quero lembrar a vocês que, até pouquíssimo tempo atrás, a homossexualidade era vista, inclusive, pela OMS como um transtorno. na época em que esse conto foi escrito, não era só um tabu, era efetivamente entendido e compreendido como um transtorno. Só para recapitular aqui rapidamente, quando a gente falou do Caio Fernando Abreu, eu já falei sobre isso, mas lembrem que o movimento dos direitos civis, o movimento negro dos direitos civis, ele, em certa medida, pavimenta o caminho para outros movimentos civis. No caso dos Estados Unidos, nos anos 70, vai ser marcado pelo movimento da comunidade LGBTQIA+, que na época não tinha o nome LGBTQIA+, mas, enfim, o movimento que era chamado de Gay Movement, o movimento gay, que vai justamente reivindicar os direitos civis, vai reivindicar os direitos civis para a comunidade LGBT, que na época não tinha essa círita. mas a OMS, isso é uma coisa que é muito bizarra de se pensar, mas a OMS só em 1990 decidiu tirar a homossexualidade da classificação do chamado CID, a classificação estatística internacional de doenças. Então, só em 1990 que a homossexualidade começou a ser entendida como uma manifestação, passou a ser entendida como uma manifestação humana e não como um transtorno. Lembra vocês, como ensina Foucault, que a homossexualidade foi inventada como doença no século XIX. A compreensão de homossexualidade no século XIX era completamente diferente. A homossexualidade foi inventada como patologia no século XIX e depois ela foi desinventada. Tudo que é inventado pode ser desinventado. Ela foi criada e a ideia de transtorno foi inventada no século XIX, como Foucault explica na história da sexualidade, com propósitos absolutamente, enfim, sociais, políticos, econômicos. E ainda, em 1990, a OMS desinventou, ou seja, a OMS parou de considerá-la. Então, a gente está falando de 1957, anos 50, anos 50, a coisa era pesada, anos 50, a coisa era muito mais grave. Era muito antes de todas essas discussões virem à tona, muito antes do próprio movimento LGBT Ganha Força, mesmo nos Estados Unidos, que dirá no Brasil. Bom, mas aí que vem essa coisa meio cômica nesse deboche, porque as moças lá, estamos falando de anos 50, as moças, como ele diz, as moças tidas como namoradeiras, começaram a falar mas esse rapaz aí está ficando cada vez menos afeminado. Aí elas dizem será que ela não consertou demais? isso é um deboche tão maravilhoso, porque a Diná Silveira de Queiroz escreve isso nos anos 50, mas ainda é um deboche que funciona muito bem hoje, 70 anos depois, estamos 70 anos depois da escrita desse conto e ainda hoje é um deboche essas hipocrisias, essas fachadas, essas aparências da moral, entre aspas, dos bons costumes. Então, é um conto ainda muito atual. Laterra é o nome da cidade, né? Laterra tinha orgulho de mamãe, a pessoa mais importante da cidade. Muitos sentiam quase sofrimento por aquela afeição que pendia para o lado cômico. Viam na passagem pressa um andar firme um tanto duro e ele, o moço, atrás, carregando seus embrulhos ou ao lado, levando sua sombrinha aberta com unção como se for um palio. Um franco mal-estar dominava a cidade, até que no domingo, quando mamãe falou sobre a felicidade conjugal, sobre os deveres do casamento, algumas cabeças se voltaram quase imperceptivamente para o rapaz, mas ainda assim eu notei a malícia e qualquer absurdo sentimento arrasou meu coração em expectativa. Mamãe foi a última a notar a paixão que despertara. Vejam, eu só procurei levantar seu moral. A própria mãe o considerava um perdido. Chegou a querer que morresse. Eu falo, porque todos sabem, mas ele hoje é um moço de bem. Essa noção de moço de bem, que hoje em dia está na moda, cidadão de bem, é um conceito usado desde a Brasil Colônia, para diferenciar quem era tratado como gente, como cidadão, e quem era tratado como cidadão de segunda classe. E lembre também a vocês que ela usa a palavra transviado ali no começo do conto. A palavra transviado muito tempo era usada para se referir principalmente a homossexuais em geral, mas homossexuais masculinos especificamente. Daí que vem a expressão viado, que tem até hoje. Viado não tem nada a ver com o bichinho lá, com o bambi, com aquele animalzinho que é veado com é. Não tem nenhuma relação. As pessoas associam pela similaridade fonética. Mas a expressão, que, enfim, inclusive homofóbica, viado, vem de transviado, que é justamente aquele que transviou da norma, transviou do que se esperaria do comportamento de alguém. Transviar vem do latim, sair da via, sair do caminho. Aliás, lembra daquela música de carnaval? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Depois, naquela música, inclusive, extremamente homofóbica. E aí, quando fala do cabelo do Zezé, logo depois diz, será que ele é transviado? Será que ele é? Então, essa expressão, transviado, teve um... De meados do século XX, até hoje, ela tem um significado marcadamente homofóbico, principalmente para os homens, porque transviada não se utiliza para mulheres, mas transviado é essa ideia. Então, a gente está falando de uma lógica, principalmente de uma cidade interiorana, que pressupõe, que exige um certo comportamento moral, que é extremamente excludente, inclusive muito violento. Papai foi ficando triste, um dia desabafou, acho melhor que ele vá embora. Parece que o que você queria, que ele mostrasse, que poderia ser decente trabalhador, outra ideia altamente burguesa do século XIX, trabalhador é aquela pessoa que é honrada, que provê, e todo mundo que não está nessa categoria é considerado indecente. Essa é uma noção muito burguesa, ali de 1800. Decente, trabalhador, como qualquer um, afinal, conseguiu. Vamos agradecer a Deus e mandá-lo para casa, você é extraordinária. Mas, disse mamãe admirada, você não vê que é preciso mais tempo para que se esqueçam dele? Mandar esse rapaz de volta agora é até um pecado, um pecado que eu não quero em minha consciência. Houve uma noite em que o moço contou ao jantar a história de um caipira e mamãe ria como nunca, levantando a cabeça pequenina, mostrando a sua nudez mais perturbadora, o seu pescoço, naquele gorjeio tremulo. Ela está falando desse pescoço da mãe desde o começo da história, né? Viu ao empregado ficar vermelho de olhos brilhantes para aquele esplendor branco. Papai não riu, eu me sentia feliz e assustada. Três dias depois, o moço adoeceu de gripe. Numa visita que mamãe lhe fez, ele disse qualquer coisa que eu jamais saberei. Ouvimos pela primeira vez a voz de mamãe vibrar alto, furiosa, desencantada. Uma semana depois, ele estava restabelecido, voltava ao trabalho. Ela disse a meu pai, você tem razão, é melhor que ele volte para casa. À hora do jantar, mamãe ordenou a criada, só nós três jantamos em casa, põe a três pratos. No dia seguinte, à hora da reza, o moço chegou assustado, mas foi abrindo caminho, tomou o seu costumeiro lugar junto de mamãe. Saia, disse ela abaixo antes de começar a reza. Ele ouviu e saiu sem nem ao menos suplicar com os olhos. Todas as cabeças o seguiram lentamente. Eu ouvi de costas já perto da porta no seu andar discreto de mocinha de colégio, que é muito bom, seu andar discreto de mocinha de colégio, e desembocar pela noite. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Desta vez, as vozes que a acompanhavam eram mais firmes do que nos últimos dias. Ele não voltou para a sua cidade, onde era caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de La Terra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem, pensou que fosse algum assaltante. Descobriu o moço. Fomos chamados, eu também o vi. Mamãe, não. A luz da lanterna, achei-o mais ridículo do que trágico, frágil e pendente como um Judas de cara de pano roxo. Logo, uma multidão enorme cercou a velha mangueira, depois se dispersou. Eu me convenci de que La Terra toda respirava aliviada. Era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Uma onda de desafogos esprai-se pela cidade. Em casa, não falamos no assunto por muito tempo. Porém, mamãe, perfeita e perfumada, como sempre, durante meses deixou de dar suas risadinhas. Embora continuasse agora, sem grande convicção, eu sabia, a dar os seus conselhos. Todavia, punha mesmo no jantar, vestidos escuros, cerrados, no pescoço. Esse conto é uma das melhores explicações do traje cômico, né? Vários momentos engraçados e do nada vem uma coisa absurda e trágica. E a própria narradora diz, Achei mais ridículo do que trágico. Ridículo é aquilo que... A origem da palavra ridículo significa aquilo que causa riso, né? Então, é uma total mescla do absurdo da tragédia com a comédia. Eu quero ler de novo esse finalzinho. Ele não voltou para a sua cidade onde era caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de La Terra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem, pensou que fosse algum assaltante. Descobriu o moço. Fomos chamados. Eu também o vi. Mamãe, não. À luz da lanterna, achei-o mais ridículo do que trágico. Frágil e pendente, como um Judas de cara de pano roxo. Logo, uma multidão enorme cercou a velha mangueira, depois se dispersou. Eu me convenci de que La Terra toda respirava aliviada. era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Uma onda de desafogos para uso pela cidade. Em casa, não falamos do assunto por muito tempo. Então, o que acontece aqui no final? o que está acontecendo aqui nesse final? Nesse finalzinho, a gente tem esse rapaz que a autora nem precisa descrever, já entende o que aconteceu, porque diz que um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Então, a gente já visualiza que esse rapaz estava pendurado a uma árvore porque ele tirou a própria vida. Então, eu disse que esse conto mescla o cômico e o trágico porque ele começa muito leve, ele começa engraçado, ele começa tranquilo, essa brincadeira da padra e depois tem essa brincadeira falando naquele andal igual uma mocinha de colégio e não sei o quê. Tem umas sacadas meio cômicas, mas do nada, do nada, do nada, na última página ele tem uma virada completamente trágica e muito trágica e muito violenta e muito, enfim, terrível, terrível. Então, essa construção que a Diná Silveira de Queiroz faz desde o começo de um tom mais leve, de um tom mais cômico, termina com uma virada completamente trágica, termina com uma virada assim absurda. E é um conto muito atual porque até hoje um dos grandes debates que se faz no movimento LGBTQIA+, é justamente isso, a questão da saúde mental da comunidade LGBTQIA+, que até hoje tem uma tendência muito mais alta, tem índices muito mais altos de terem problemas, enfim, graves, como depressão, etc., e que pode culminar algum tipo de atentado contra a própria vida. Isso acontece de maneira, é muito mais, muito mais frequente do que entre pessoas heterossexuais, né, cisgênero. Bom, então, esse conto da Diná Silveira de Queiroz eu considero, assim, muito importante para entender muita coisa sobre a sociedade brasileira e para entender esse momento do qual ela está escrevendo. Ela está escrevendo a partir dos anos 50, ela está ali como um sujeito histórico dos anos 50, uma mulher dos anos 50, que é importante também, e ela nos convida a pensar nessas noções, né, de cidadão de bem, entre aspas, essa noção de decência, essa noção da sociedade, entre aspas, normal, né, e todas essas ideias do cidadão de bem que, ironicamente, hoje estão até mais fortes, né, 70 anos depois que a história foi publicada, todas essas ideias ainda são muito significativas e muito importantes, porque o rapaz é o tempo inteiro descrito como uma pessoa dedicada, como uma pessoa educada, como uma pessoa trabalhadora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só que, no começo, ele é extremamente estigmatizado e excluído por ser muito afeminado, e depois começam a suspeitar de que, não, olha, se ele começa a conviver muito na casa dessa família, também não pode, né, porque, como diz ali as personagens, será que não está consertando demais, ou seja, será que, deixa simplícito, será que essa mulher não vai ter um caso com esse rapaz estando o tempo inteiro dentro de casa? Então, eu acho esse conto muito importante, trágico, 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 mas eu acho muito importante para a gente pensar uma coisa que o nosso querido Eça de Queiroz lá em Portugal já havia trabalhado muito anos antes, no século XIX, que são essas hipocrisias, né, essas máscaras da vida burguesa, essa hipocrisia, essa grande falsidade, essa ideia, essa ideia da família tradicional, entre aspas, que esconde esses mais, esses grandes absurdos. no caso brasileiro, o melhor exemplo disso é o Nelson Rodrigues, né, o Nelson Rodrigues que a vida como ela é, como ele escreveu, o Nelson Rodrigues que vai justamente escancarar todas as hipocrisias, que vai escancarar todas as falsidades, né, que vai, tem uma frase do Nelson Rodrigues que ele diz, como é que ele diz? se nós soubéssemos o que acontece, se nós soubéssemos o que acontece na privacidade, se nós soubéssemos o que acontece entre quatro paredes, algo assim, e ninguém cumprimentaria o vizinho, acho essa frase do Nelson Rodrigues muito boa, é alguma coisa assim, não lembro de cabeça, mas a obra do Nelson Rodrigues é um pouco isso, né, se nós soubéssemos tudo o que acontece, se nós soubéssemos tudo o que acontece na casa dos outros, ninguém cumprimentaria o vizinho, porque todo mundo finge que é muito normal, todo mundo finge que é muito saudável, todo mundo finge esse grande teatro burguês das aparências, que é exatamente o que a Diná está nos falando nessa história, esse grande teatrinho das aparências, e essa moça, essa senhora, a mãe da, a protagonista, que é a mãe da narradora, que efetivamente é uma pessoa do bem, tenta ajudar, os outros e tudo mais, não há espaço para essa bondade na sociedade burguesa, porque a sociedade burguesa é construída em cima de hipocrisia e de aparência, então não interessa que o rapaz seja um ótimo cidadão, que seja um trabalhador, que seja dedicado, que seja educadíssimo, que seja respeitoso, nada desinteressa, porque se ele não condiz com as imposições e as normas e as condutas consideradas masculinas ou femininas, nada mais interessa, ele é expulso desse jogo burguês, ele é expulso desse grande teatrinho de aparências que é a vida burguesa e que é até hoje, que é até hoje, hoje melhorou um pouquinho, 2024 melhorou um pouquinho do que nos anos 50, mas não mudou grande coisa não, e eu acho esse conto interessante, esse conto tem muitas entradas que a gente podia discutir, mas uma coisa que é interessante nesse conto é a própria ideia do gênero, o que significa o masculino e o feminino, porque isso são coisas completamente produzidas em tempos históricos, não tem nada que seja espontaneamente, inerentemente, intrinsecamente masculino ou feminino, e aí quem assistiu ano passado aquele filme Barbie, que ganhou uma bilheteria absurda, 1,5 bilhão de dólares, o filme Barbie, eu acho que conseguiu discutir isso de uma maneira muito palatável, muito, ao mesmo tempo, muito simples, mas também muito interessante, muito instigante, não, a toa deu tanto dinheiro, se alguém me dissesse alguns anos atrás que eu iria ao cinema ver um filme da Barbie, eu ia rir, eu ia achar impossível, porque eu não tenho nenhuma conexão com a minha infância, com a minha memória afetiva da infância, ou com o meu letramento, eu nunca tive Barbie na minha vida, eu nunca tive nenhuma relação, nenhum contato com o universo da Barbie durante a minha infância, e aí eu fui extremamente surpreendido, quando eu fui ao cinema no passado ver o filme da Barbie, eu falei, caramba, mas esse filme é bom demais, o filme da Barbie é muito interessante, eu dei uma chance para o filme da Barbie, depois dele já estar há três, quatro semanas em cartaz, e eu li muitos jornalistas e muitos críticos de cinema elogiando muito, e principalmente porque a diretora do filme é a Greta Gerwig, ela dirigiu o Lady Bird, que é um filme que eu gosto muito, e eu sabia que ela não ia fazer nada muito bobinho, então eu dei uma chance e fui surpreendido, quem não assistiu o filme da Barbie vale a pena assistir, porque não tem nada de bobinho, ah, e o mundo cor-de-rosa, muito pelo contrário, o filme da Barbie é justamente uma grande sátira aos padrões de gênero que a própria Barbie reforça, então não é um filme da Barbie, é um filme de ironia e de satirização da Barbie, é um grande deboche da Barbie, enfim, e eu acho que isso tem tudo a ver com o conto que a gente está lendo hoje, porque é um grande deboche dessas ideias, do que significa o masculino, do que significa o feminino, na história do filme, a Barbie está lá num mundinho cor-de-rosa, da boneca e tudo mais, e aí ela vai para o nosso mundo, ela vem para cá, para o mundo real, e quando ela chega no mundo real ela acha tudo muito estranho, porque no mundo da Barbie as mulheres que mandam em tudo, e ela chega no mundo real e ela fala, ué, alguma coisa está errada, porque no mundo real as mulheres não mandam em tudo, muito pelo contrário, no mundo real ela percebe, ela descobre, tem uma cena inclusive hilária, em que ela e o Ken, a contraparte masculina da Barbie, ela e o Ken descobrem o que significa a palavra patriarcado, mas não existe patriarcado no mundo da Barbie, então são umas coisas que são engraçadas, o filme é uma comédia, mas que nos convida a pensar sobre coisas extremamente instigantes e profundas sobre a elaboração do gênero no nosso mundo, o que era considerado ser homem no século XVIII é extremamente diferente do que era considerado ser homem no século XX ou agora no XXI, aliás, o que é considerado ser homem em 2024 já é diferente do que era considerado ser homem em 2003, eu lembro que na minha infância, eu nunca precisei, eu lembro que na minha infância tinha um funcionário de um colégio que eu estudava 20 anos atrás, que tinha um brinco assim, mas era uma coisa mínima, um mini, 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 mini brinco, uma argolinha, e eu lembro que aquilo era um AOE, estamos falando de, não estamos falando de 1930, tá? Estou falando de minha infância, 2005, eu nasci em 97, então estou falando aqui de 2006, 2005, e eu lembro disso muito vivo na minha cabeça, que era uma coisa, era uma grande questão, o homem ter um brinco, que era um mini brinco, estamos falando do subúrbio do Rio de Janeiro, de 2006, tá? Hoje, a coisa já mudou muito, em 20 anos já mudou muito, imagine em 100, né? Então, eu acho que esse conto é interessante, porque ele nos convida a pensar nessa coisa, como é que a noção do O masculino e O feminino são dois universos que, na verdade, não são estantes, né? Eles estão o tempo inteiro mudando e mudando e mudando e mudando, né? Aí, o significado de ser mulher, principalmente, nos anos 50 para cá, mudou completamente, né? Por questões políticas, econômicas, sociais, etc. Quem quiser saber mais sobre isso, Judith Butler, né? Vamos ler a Judith Butler. Quem quiser mais, quem quiser entender um pouco melhor do que eu estou falando, Judith Butler, o livrinho dela chama Problemas de Gênero. A Judith Butler vai dizer exatamente isso, como é que a noção de gênero, de masculino e feminino, não é uma noção assim que sempre foi a mesma, né? E aí, antes de eu ler o chat, só uma coisa para não esquecer. Muito simbólico a coisa do pescoço, né? Porque o rapaz tira a vida pelo pescoço e o tempo inteiro a narradora estava dizendo da beleza do pescoço da mãe. E é quando termina o conto que acontece. A mãe cobre o pescoço, né? De pescoço cerrado ela vai para o jantar. Então, tem um pouco essa... Tem um pouco não, tem muito essa simbologia de alguma coisa que não está mais ali. aquele pescoço que era por onde ela dava risada, depois que o rapaz tira a própria vida não tem mais aquela risada. Não há mais espaço para alegria, leveza. Portanto, ela cobre esse pescoço que era um indicativo da risada, da graça, do humor, né? Então, pelo menos na minha interpretação, o final do conto está nos dizendo o quê? O final do conto está nos dizendo, olha, num contexto em que essas regras, num contexto em que esses digamos, esses padrões de comportamento, esses padrões morais são mais valorizados que a própria vida, que é o que ela está nos dizendo aqui nessa história, o padrão, o padrão, né, do que é considerado a moral e os bons costumes, entre aspas, é mais valorizado que a própria vida. E o final é extremamente violento porque não só o rapaz tira a própria vida, como diz, né, que a cidade ficou aliviada. Então, é um corpo a ser exterminado. a Jasbir, Jasbir Puar, né, eu não sei como é que fala o nome dela, mas enfim, os americanos chamam Puar, P-U-A-R, a Jasbir Puar, ela tem o conceito da necropolítica queer, the queer necropolitics. O que é uma necropolítica queer? Queer é justamente, né, o termo usado para a comunidade LGBT, que é IA+. é essa loja que é esse tipo de política necro, né, política de morte, que decide com as copas vão viver ou vão morrer. O Akili BNB fala de necropolítica, ele que desenvolveu esse termo, e aí a Jasbir Puar pegou o termo do Akili BNB e desenvolveu com esse conceito que eu acho bem interessante, necropolítica queer, que é o que a gente vive hoje, né, no nosso mundo, o tempo inteiro, todo dia, né? O Brasil é um exemplo trágico disso, né? Só você ver os índices de crimes de ódio contra a população trans e travesti, população LGBT em geral, mas população trans e travesti ainda muito mais gritante que a gente vê que a necropolítica queer está em jogo. Então, esse extermínio, esse projeto de extermínio de pessoas LGBT é um processo que ainda está acontecendo, né? E é uma coisa importante a gente lembrar, e o conto da Diná Silveira nos ajuda a lembrar isso também, porque, devido aos avanços importantes que aconteceram nos últimos anos, às vezes, dá uma falsa sensação de que os problemas estão resolvidos, né? Ah, hoje em dia tem beijo gay na novela, né? Hoje em dia, você anda em Ipanema, no Rio de Janeiro, e tem a bandeira lá do arco-íris. Está tudo certo, resolvemos tudo, né? Não há mais discriminação. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Uma coisa muito perigosa. Principalmente, eu acho, eu vejo muito, eu lido muito com o adolescente, né? Eu dou aula na graduação, então, eles têm ali, os mais novos têm 18, os mais velhos têm 22, em média, né? Obviamente que isso varia. Mas, mais ou menos, em 18 e 20 e pouquinho, né? E eu vejo muito isso, que aqui na Universidade de Miami tem uma comunidade LGBT muito grande, muito solidificada, né? Eu estava um dia desse vendo os dados da universidade que 18% dos alunos de graduação, 18%, se identificam como LGBT. Fora os que não se identificam, né? Mas que se identificam abertamente, 18%. Então, é uma comunidade muito estabelecida, que tem uma rede de apoio grande entre os jovens, que é importante para caramba. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho bem interessante de ver é como essa garotada, principalmente de classe média e principalmente de uma região como Miami, que, enfim, acaba sendo muito mais progressista do que outras partes dos Estados Unidos, essa garotada de 18, 19 anos, muitas vezes, eles têm essa visão de que está tudo resolvido, né? De que está tudo resolvido, está tudo certo, não há mais nada. E, principalmente, uma coisa que eu falo muito em sala de aula, do movimento negro também, de várias questões sociais, muitas vezes, os jovens, e, quando eu digo jovens, sobretudo os adolescentes, tem essa imagem de que nada aconteceu antes deles e que eles nasceram e que sempre tudo foi assim, né? Que não teve 200, 300, 400 anos de luta antes para que a gente tivesse as coisas que a gente tem hoje, né? Para que a gente tenha a Oprah na televisão, a gente teve 300 anos de pessoas negras morrendo, literalmente, lutando pelo mínimo de cidadania e de liberdade. E o mesmo se aplica, né? A esse conta aqui da Dinah Silveira, o mesmo se aplica. para que a gente tivesse hoje qual o nome daquele casal que ficou famoso isso na novela? Não sei, eu não vejo novela. Mas teve agora um casal que ficou famoso na novela, aquele ator que, os dois atores são ótimos, um rapaz negro e um rapaz branco. Bom, se alguém souber de quem eu estou falando, por favor, avise. Mas para a gente ter esse tipo de representatividade na novela, que é um avanço importante, foram 200 anos, 250, muito mais do que isso, né? Mas em termos de mídia, foram 200 anos de muita luta. Bom, vamos lá. Vamos ao chat? Vamos ao chat. Alô, Juraci. Juraci falou, estávamos estudando italiano e cochilei. Não tem problema. Não tem problema. Gratissimile. Gratissimile, Juraci. Me piace... Não sei. Meu italiano, não falo italiano. me piace tá presença. Não sei falar sua presença, mas sua presença nos agrada muito sempre. Gratissim, gratissim. O conto é violento e atual, disse a Lilian. Concordo. Uma vez... Ó, interessante. Uma vez me disseram que a sociedade aceita mais a relação afetiva entre mulheres do que a homoafetiva entre homens. concordo. Concordo, mas não porque existe algum tipo de privilégio das mulheres, muito pelo contrário, porque muitas vezes os relacionamentos homossexuais femininos, os relacionamentos lésbicos, são extremamente hipersexualizados, e são autorizados, entre aspas, pelo discurso dominante por serem fetichizados. Então, talvez haja menos violência explícita, mas existem muitas e milhares de violência também. É uma aceitabilidade que acontece por intermédio da fetichização, muitas vezes. Ok. Por que a mãe passou a serrar o pescoço? Então, eu comentei, eu vejo justamente como isso, como essa simbologia de alguma coisa que não está mais ali. Tem países em que ainda é crime. Sim, homossexualidade é país e a homossexualidade é crime em vários países ainda. Aliás, eu estou em Miami, todo mundo sabe, aqui na Universidade de Miami. Aqui do lado, do lado da Jamaica, você pega um avião que é tipo Rio e São Paulo. Miami é do lado da Jamaica. Se você pega um avião um pouquinho mais longe do Rio e São Paulo, mas um avião de uma hora, meia, sei lá, chega na Jamaica e na Jamaica é crime. Na Jamaica ainda é crime. Homossexualidade masculina. Também por motivos coloniais, porque se você for ver o nome da lei, é a lei britânica. É a lei de moralidade britânica lá de 1800 e pouco que existe até hoje. Então, Nigéria, Jamaica, vários lugares por colônia britânica, eles têm questões gravíssimas de homofobia na lei, inclusive, por conta da Inglaterra. E isso é uma coisa interessante de pensar, que os ingleses adoram falar como eles são muito, muito, muito progressistas. Londres é um grande point gay, e de fato é. A Inglaterra como um todo, o Reino Unido como um todo, é um lugar que muitas pessoas LGBT vão para a Inglaterra para ter mais direitos. É um fenômeno que hoje em dia se fala muito que é a migração queer, a migração LGBT, pessoas que saem de um país para o outro por conta dos acessos aos direitos como cidadão LGBT. A Inglaterra adora mostrar como é muito desenvolvida, de fato é, mas vale lembrar que historicamente a Inglaterra, nos últimos 200 anos, estava destruindo o planeta, fazendo colônia e botando lei da chamada lei de moralidade britânica no mundo inteiro, no Caribe, na Índia, na África, em vários campos. Como só temos o ponto de vista do narrador, podemos especular o que foi tão terrivelmente inaceitável. Isso é bem interessante, porque o que acontece no final, a narradora, que é a filha, diz que ele disse alguma coisa que a gente nunca vai saber e aí a mãe ficou enlouquecida de ódio. E isso é o grande barato do Colton. Cabe a nós tentar entender o que ela disse, tentar interpretar. No Duolingo, o cara diz meu namorado, meu marido e ela diz minha namorada. Aos poucos já abrindo as mentes. Maravilhoso. Eu sou um grande fã do Duolingo, vocês sabem disso. Eu sou um grande, vou fazer aqui propaganda gratuita para o Duolingo. Eu tenho 968 dias, vocês estão vendo? 968 dias de Duolingo e aí no fundo eu tenho a foto do Leon Abarreto. Opa! A foto do Leon Abarreto no fundo do meu telefone. Eu tenho 968 dias de Duolingo. Eu sou muito fã. Isso realmente acontece. Eles têm referências homoafetivas já, eu acho muito interessante. Mi piace a te, mi piace a te. Gratis e mille, gratis e mille, Juracir. Sempre o lugar da exclusão e da marginalidade. Exatamente, Rosimeire. É o conceito que eu falei, dessa necropolítica queer. Atores da Coreia do Sul, isso é interessante, não pode... Eu li sobre isso recentemente, que a Coreia do Sul é um país extremamente conservador, eu não tinha essa imagem, engraçado, eu não tinha essa noção, mas eu li recentemente alguma coisa sobre isso, que a Coreia do Sul, ainda mais agora, que o K-pop vira uma grande moda, o K-pop está aí no mundo inteiro, eu li recentemente sobre isso, que a Coreia do Sul ainda tem uma... Assim, é bem... É um debate bem complexo lá. Gente, valeu, 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 valeu. Ó, vamos lá. Vamos lá. Hoje é dia 28 de março, fechamos o mês de março, ó, eu sou um homem de palavra, hein? Eu falei que eu ia entregar aqui até o final de março, que eu ia entregar e eu entreguei, aqui, ó, tá aqui, tá dado o recado. Entreguei 33 leituras coletivas, vocês têm aí um verdadeiro Chagas Flix para vocês maratonarem. Eu nem sei quantas horas são, porque muitas das nossas aulas passaram de uma hora, então deve ser 40, 45 horas de material gratuito para vocês aproveitarem. Então, eu entreguei 33 aqui para vocês, bonitinho, são basicamente dois semestres, obviamente que não é o modelo de uma aula na graduação, se fosse uma aula seria bem diferente, teríamos... Mas teríamos aprofundado muito mais coisa, mas, enfim, em termos de tempo, em termos de tempo, foi basicamente dois semestres de aula numa universidade, no que a gente teria, 33 semanas, pensando que cada semestre tem mais ou menos 14, 15 semanas, seria dois semestres de aula. Então, eu entreguei aqui para vocês dois semestres, tá? 33 semanas, estamos aí há bastante tempo já, um ano de... não exatamente um ano, mas, enfim, dois semestres acadêmicos, do que seria os semestres acadêmicos. Eu preciso terminar agora em março, porque em abril, como eu falei, a minha vida, enfim, mudou completamente. Por bons motivos, nada ruim aconteceu, mas a minha agenda mudou em abril. Mas o que eu quero fazer? Eu quero que a gente mantenha esse nosso grupinho, que nosso grupinho está cada vez mais poderoso, está cada vez mais forte. Então, eu vou abrir um grupo no WhatsApp, fiquem tranquilos que eu não vou mandar spam e também eu sei que vocês não vão mandar, não vou ficar botando um monte de mensagem, um monte de spam, mas é um grupinho para a gente poder manter esse contato que eu acho legal. Quem não quiser, obviamente, fica tranquilo, siga a vida, continue acompanhando por aqui. Mas quem quiser, eu vou fazer isso, eu vou mandar pelo e-mail, eu tenho e-mail já de todo mundo, eu vou mandar um e-mail não agora, não amanhã, mas em abril, em algum momento de abril, eu vou mandar um e-mail com mais informações e a gente faz nosso grupinho. Eu quero retomar os nossos encontros em algum momento, não sei quando. Eu vou tentar retomar final de maio, talvez. O problema é que o meu calendário aqui é completamente diferente do calendário brasileiro, porque no dia 15 de maio muda tudo, porque a gente entra no verão e aí eu vou trabalhar no verão e aí eu vou até 15 de agosto. Até 15 de agosto muda tudo de novo. Então, assim, os nossos semestres aqui são difíceis de encaixar com os do Brasil, com os horários do Brasil. Mas de qualquer maneira, o que importa é que a gente está animado, que a gente está continuando e eu vou manter vocês atualizados. Tudo bem? Só para a gente finalizar, o Rosimeiro comentou, o personagem sofreu durante a vida inteira, quando achou que tinha encontrado um lugar, finalmente jogou fora de casa. É. Essa coisa da expulsão é muito poderosa, né? Tem um filme que é tristíssimo, 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 assim, só veja esse filme se você estiver assim em estômago. Orações para Bob. Eu acho que tem no YouTube esse vídeo completo. É um filme pesadíssimo, mas é muito forte, muito poderoso para pensar essas questões. E, em certa medida, é um filme até bonito, porque é uma história verídica, enfim. É trágico, mas tem uma reflexão que é bonita. No Brasil, os casamentos de pessoas do mesmo sexo cresceram 20% hoje em 22, mas representam apenas 1,1% total de registros. Vamos caminhando lentamente. É isso aí. Que bom, né? Que aumentou 20%. Eu tenho a sensação de que a galera não quer casar com ninguém. Eu tenho a impressão de que as pessoas estão querendo casar nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. Mas, para quem quer casar, que bom que pode, né? Enfim, brincadeiras à parte, isso realmente é muito bom. É muito importante, é uma conquista de direitos civis. E a gente vê como é que isso é uma coisa interessante de a gente estudar historicamente, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás, homens brancos e mulheres negras ou homens negros e mulheres brancas também não podiam casar, né? Mesmo sendo casados heterossexuais. Não no caso brasileiro, né? Mas pensando em outros países do mundo e pensando no caso dos Estados Unidos. E no caso brasileiro não tinha lei, mas era um grande tabu, né? Homens brancos e mulheres negras casarem no Brasil até pouco, até hoje, né? Até hoje rola um tabu. Mas no caso americano tinha lei que proibia. Então, a gente vê como essas construções, né? Essas regras, essas normas, a gente olha um pouquinho pra trás e a gente vê como é que elas eram absurdas, né? Não precisa voltar pra idade média. A gente vê agora que no nosso século XX, começo XXI, já tem coisas absurdas em relação a gênero, raça, sexualidade, classe, classe social, né? Etc. Bom, então é isso. Que agradeço, agradeço muito, agradeço muito. Fabiana disse, o povo está casando mais tarde, separando mais cedo. É, eu digo pelo, assim, eu digo pelo meu entorno social, eu tenho 26 anos, eu não tenho menor pretensão de casar, enfim, não tem nenhuma perspectiva. E os meus amigos entre 25 e 30 anos, nenhum, assim, jovens um ou dois que consideram casar, mas é interessante como a geração do começo dos anos 2000, final dos anos 90, mudou muito a relação com casamento, né? Como diria Sigmund Bauman, as relações estão mais líquidas, então é mais difícil você construir laço a ponto de casar, mas, por outro lado, tem motivos bons também pra isso, né? As pessoas estão casando mais tarde ou nem casando porque hoje a gente tem mais possibilidades de vida, né? Principalmente pras mulheres que hoje tem muitos mais caminhos do que até pouco tempo atrás, que o casamento era tido quase como uma verdade universal. Enfim, obrigado sempre pelos comentários, Juraci, Décio, Fabiana, mais quem? Lilian, mais quem? Mais quem? Gustavo, não sei se está aqui, acho que está... O pessoal que está no chat. Se eu esqueci alguém, desculpa, mas um beijo pra todo mundo. Ó, então, férias. Entramos de férias. Eu não entro de férias não, vou trabalhar pra caramba. Mas férias do nosso Clube do Livro, a gente se vê agora em algum momento. Eu vou atualizar o calendário, vou fazer um negócio bonitinho e entro em contato com vocês, tá bom? Quem? Vou falar pela última vez. Quem quiser manter o contato, quem quiser acompanhar as leituras aqui do nosso canal e quiser manter contato e conversar sobre isso, a gente vai estar sempre em contato. Me manda um e-mail, quem quiser, gabriel.chagas19 arroba gmail.com e aí a gente vai mantendo contato. Beijo! Recesso pra gente! Quem não assistiu as outras 32 aulas, assista, que agora você vai ter tempo. Faz uma pipoca, bota na televisão, e não sei se eu mereço uma televisão, mas bota no celularzinho, bota em algum lugar, faz uma pipoca e assiste aí que tem 33 aulas pra vocês se divertirem. Beijo grande, até a próxima, a gente se fala. Eu vou, mas eu voltarei. Beijo. I'll be back. Tchau, tchau, gente. Obrigado, obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.